Com luta tudo se conquista, com fé você alcança Mais uma da firma, de queimar outros sonhos Mais uma Mas quem diria, eu sofri, hoje eu não sofro mais Mais que o conselho, vou atrás, que você pode mais Eu tô em prol do destino da superação Eu vou mostrar que meu sonho vale mais que um milhão De pessoas que viviam falando da minha vida Eu corrigi os erros, traços da minha vida Eu canto funk, porque eu amo, não por obrigação Tô de passagem, mas é claro, vou passar a visão Mas na garagem tem evoque, no corpo as tatuas Coloca a peita, é do city, tô partindo pra sul Mas na garagem tem evoque, no corpo as tatuas Coloca a peita, é do city, tô partindo pra sul Coloca a peita, é do city, tô partindo pra sul Com luta tudo se conquista, com fé você alcança Mais uma da firma, de queimar outros sonhos Quem diria, eu sofri, hoje eu não sofro mais Mais que o conselho, vou atrás, que você pode mais Eu tô em prol do destino da superação Eu vou mostrar que meu sonho vale mais que um milhão De pessoas que viviam falando da minha vida Eu corrigi os erros, traços da minha vida Eu canto funk, porque eu amo, não por obrigação Não tô de passagem, mas é claro, vou passar a visão Mas na garagem tem evoque, no corpo as tatuas Coloca a peita, é do city, tô partindo pra sul Mas na garagem tem evoque, no corpo as tatuas Coloca a peita, é do city, tô partindo pra sul Coloca a peita, é do city, tô partindo pra sul Ai caramba, DJ Mago, arriba Yeah, come on Com luta tudo se conquista, com fé você alcança Mais uma da firma, DJ Mago Produções